Ok? Está aparecendo para vocês aí, então, a nossa programação, os temas das aulas que teremos. Se Deus permitir, no domingo que vem o Dante vai estar falando sobre santificação. Depois a Rosana sobre estabelecendo a hierarquia. Eu volto no dia 30, uma aula sobre construir uma base sólida. Aí o Pedro vai falar sobre edificando uma estrutura resistente. A Rose fala sobre adotando a metodologia bíblica e depois mostrando a direção. Então, e se Deus permitir, fechamos dia 27 de setembro com persistência nos fundamentos. É uma redisciplina. Ok? Muito bom ter vocês aí conosco. E eu queria pedir... Márcio, você pode nos dirigir em oração? Posso sim, Edilson. Querido, eu quero sempre te agradecer por mais esse dia. Pelo cuidado que o senhor tem tido conosco e também pela oportunidade que temos de parar para refletir sobre a tua palavra. Queremos pedir que o senhor esteja usando a vida de Edilson para estar trazendo esse tema para nós. Que possamos estar, senhor, aprendendo mais de ti como educar nossos filhos. Que o senhor possa estar nos capacitando, nos orientando para que possamos cumprir o papel que o senhor nos deixou. Que é de formar o caráter dos nossos filhos conforme o caráter de Cristo. O senhor possa nos capacitar e nos usar nessa tarefa tão importante, pai querido. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Então, nós vamos iniciar a nossa aula. Lembrando, né, nosso horário aí, nós começamos agora às 18, vamos até às 19. Lembrando, vocês procuram manter sempre o microfone fechado. E, claro, nas perguntas, não esquecer de abrir para falar. Essas aulas estão sendo gravadas. A primeira aula já foi enviada, foi gravada, né? Já deve estar disponível lá no site, eu acredito. Eu realmente não verifiquei. Mas eu só confirmei que a aula foi gravada e foi disponibilizada. Ok? Se você tiver alguma pergunta, você pode abrir o áudio. Pode estar nos questionando aí durante a aula. Ok? Apresentei no meio passado. Novamente está aí o nosso núcleo familiar, né? Com a Cláudia, o Lucas, a Fernanda e o Felipe. Fernanda e o Felipe que casaram no ano passado. E estão morando lá em Ribeirão Preto. O Lucas está conosco. Hoje a nossa aula está sendo transmitida aqui de Itajubá, do sul de Minas. Estou na casa do meu sogro. Nós viemos passar o Dia dos Pais com eles. Cláudia já não os via desde dezembro. Comecinho de janeiro foi a última vez que nós estivemos aqui. Então, estamos passando aqui com eles. Muito bem. Então, o nosso objetivo na educação de filhos é atingir a plenitude da nossa vocação de pai ou de mãe, a fim de conduzir os nossos filhos a um relacionamento genuíno com o soberano Criador. Descobrir como que a educação dos nossos filhos vai muito além das questões comportamentais deles. Na primeira aula, nós falamos sobre focar no alvo, alcançar o coração da criança. E hoje, nós vamos estar falando sobre pais fiéis. Sobre a modelagem dos nossos filhos. Para quem não conhece essa foto que está aí, isso aí é um molde em areia para fazer fundição. Então, como que funciona esse processo? Você compacta a areia no formato do que você quer moldar, né? E depois você vai despejar o metal derretido, que vai preencher todos os espaços. E quando ele estiver esfriado, você retira a areia e você tem a peça no formato que você queria. Então, isso leva muito, tem muita relação com o que nós vamos falar hoje. Qual é o molde que nós estamos fornecendo para que os nossos filhos tomem esse formato? Para que eles sejam conformados segundo a vontade de Deus. Se nós estivermos apresentando para eles um molde, né? Porque hoje eles são bastante maleáveis, né? Principalmente os nossos filhos até cinco anos, né? É uma fase, a gente acredita que a frase é mais importante na formação dos nossos filhos, do seu caráter, e onde nós podemos estar colocando os limites, né? O formato para que os nossos filhos tomem esse formato, né? De serem obedientes, servos, tementes a Deus. E que não somente sejamos moldando o seu exterior, o seu comportamento, mas sim atingindo o seu coração. Então, esse é o nosso, a nossa meta, o nosso objetivo aí. Falar hoje sobre um pouco como é que nós vamos estar fazendo essa modelagem na vida dos nossos filhos. Ok. Então, lembrando da semana passada, o que nós destacamos? A questão da nossa cultura atual, onde existe uma infinidade de fontes com recursos para educar os nossos filhos, a ponto de gerar muita até confusão, né? Qual a fonte? Da onde buscar? Aonde ter orientação sobre a educação dos nossos filhos, né? Nós vemos hoje na nossa sociedade, na nossa cultura, essa perda do senso de direção. Para onde ir? Proibir demais? Proibir de menos? O que fazer? Então, existe essa perda do senso de direção sobre a educação dos nossos filhos. Muito frequentemente, hoje, na nossa cultura atual, nós também vemos pais que não agem como pais. Pais que abrem mão, que tentam terceirizar aquilo que é a função, que é uma delegação de Deus para eles, e as consequências disso vêm na formação dos seus filhos. Um grande foco hoje na realização pessoal. E é claro que se os nossos filhos veem o nosso exemplo, e se o nosso exemplo é o foco na realização pessoal, é isso que eles vão buscar também. Entendendo que esse é o caminho a seguir, né? E pouco tempo para ser disponibilizado aos nossos filhos. Esse tempo escasso com os filhos. que certamente aqueles que não dedicam tempo aos seus filhos vão ter um sentimento de arrependimento no futuro, por não ter se apropriado e utilizado de forma racional, de forma coerente, esse tempo com os filhos. Aproveitar realmente esse tempo tão especial. E qual que é a solução bíblica para isso? É a educação dos nossos filhos, baseado em três pilares fundamentais. Que é a autoridade, o pastoreio e o evangelho. Então, na semana passada, nós abordamos esses três tópicos. Como colocar uma abordagem de autoridade, mas utilizando o modelo bíblico da autoridade. Onde aquele que tinha a maior autoridade que é Jesus se coloca como servo para ensinar os seus. O pastoreio, que é aquela proteção e orientação dos nossos filhos conforme o ensino da palavra de Deus. Focando o terceiro e fundamental pilar, que é o evangelho. Que as crianças, os nossos filhos, possam crescer entendendo o que é a mensagem do evangelho. E que isso realmente se torne algo que esteja enfronhado, que esteja dentro do coração da criança. Que ela possa desfrutar e aprender o que é as boas novas de Deus para a sua vida. Para que ele possa desfrutar da salvação que há em Cristo Jesus. Então, ainda na semana passada, nós colocamos de uma forma bastante clara que a base do nosso ensino, então, são as Sagradas Escrituras. Onde nós entendemos que existe todo o conteúdo necessário para que nós eduquemos nossos filhos segundo a vontade de Deus. Para que eles se tornem também servos, tementes, fiéis a Deus e úteis para a sua obra e para o louvor da sua glória. Muito bem. A autoridade que nos é outorgada por Deus, na educação dos nossos filhos, para que nós tenhamos essa responsabilidade, a autoridade está ligada à responsabilidade, Deus nos outorga. Então, não porque somos mais velhos, mais inteligentes, mais sábios, mas porque o Senhor está nos ensinando e ensinando, nos dando a oportunidade de ensinar aos nossos filhos esse protótipo, esse modelo que é a nossa forma de estarmos submissos a Deus e, assim, ensinar os nossos filhos a estarem submissos à nossa autoridade. Então, nós estamos ensinando a eles como eles devem olhar para Deus, assim como nós estamos ensinando a eles a submissão e a sujeição. Porque, assim, o Senhor está nos ensinando. Nós temos essa responsabilidade de ensinar aos nossos filhos da forma correta. Nós somos submissos a Deus em amor e, assim, também ensinar aos nossos filhos esse modelo do amor de Deus, demonstrando também a eles o amor. Bom, mas o que nós temos visto é que a cada nova geração existe um grande desafio. Se nós formos olhar para o exemplo do povo de Israel, nós vamos ver claramente o que acontece quando uma geração não transmite à outra geração o ensino como o Senhor nos orienta, como o Senhor nos ensina. Então, o que aconteceu quando o povo de Israel finalmente assume a terra prometida e aí é feita a divisão das tribos. Depois que eles subjugaram os povos daquela terra e tomaram posse da terra prometida, houve a divisão para cada uma das tribos. Então, houve uma divisão em 11 partes, porque a tribo de Levi não tinha uma área física, ela estava responsável por cuidar do templo, do louvor e de todo o serviço que estava ligado aos levitas. Então, com exceção da tribo de Levi, as demais tribos receberam cada uma delas uma parte da terra prometida, onde elas iriam habitar, construir as suas casas e continuar adorando ao Deus que tirou esse povo do Egito e trouxe até ali. Então, o texto lá de Josué 2, no versículo 6, ele diz, Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. É um momento muito interessante, porque, finalmente, depois de basicamente 80 anos aí, né? 40 anos aí no deserto, depois do tempo de estar tomando toda... dominando aqueles povos, finalmente o povo de Israel poderia desfrutar da herança que Deus havia prometido a eles. E o que acontece na sequência, com essa nova geração? Olha o que Juízes 2 vai dizer, no versículo 7. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Então, esses homens, essas famílias, esses anciãos, haviam presenciado os milagres que o Senhor fez para que o povo de Israel pudesse, agora sim, desfrutar dessa herança da terra prometida. Mas aí o que acontece? Morre Josué. Josué, com 110 anos, morre. O que acontece quando o líder morre? Ele vai fazer a transição, ele deveria ter feito a transição para um novo líder, que iria assumir o seu lugar. Porém, como a terra estava em paz, já havia sido dominado, então havia poucos conflitos, então parece que não existe tanto aquela necessidade da liderança. e isso nos leva a meditar que em tempos de bonança, quando nós baixamos a guarda, nós estamos mais suscetíveis a errar. Nós começamos a perder aquele cuidado de estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. O que acontece com o povo? O versículo 10. Foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. Então, também a geração que havia vivenciado as batalhas contra o povo, a abertura do Rio Jordão, quando eles atravessaram o Rio Jordão para dominar aqueles povos, essa geração também morreu e foi levada ao Senhor. E após essa geração, levanta-se uma nova geração que não conheceu ao Senhor. Nem tampouco a obra que ele fizeram a Israel. Então, a gente sempre reforça a questão de que nós, quando aceitamos ao Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus e Deus tem filhos, mas não tem netos. Cada um tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. E então, o que acontece? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos bálias. assim que essa geração perece, vem uma nova geração que não conheceu o Senhor. E o que acontece? Eles se desviam dos caminhos do Senhor. E começam a servir aos bálias. Quem eram os bálias? O que que isso levou o povo a servir aos bálias? Eles abandonaram o Senhor Deus de seus pais que os tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Nós ficamos imaginando o Senhor Deus depois de tudo que havia feito por esse povo em apenas uma geração. Ver o povo se desviar de tudo que os seus pais haviam aprendido e haviam visto. e vivido. Abandonando e servindo a bálias e as tarotes. Esses eram os deuses daquela região dos cananeus que eram adorados antes do povo de Israel chegar. E como é que eles permaneceram? Por que ainda havia restos vestígios de bálias e as tarotes na terra? Por desobediência. Porque o Senhor disse que quando eles entrassem na terra eles deviam destruir a terra destruir os seus deuses destruir os postes ídolos tudo que fizesse menção ou lembrasse aquela idolatria porque eles estavam indo para uma terra onde o povo era idólatra. Infelizmente o povo não segue tudo aquilo que o Senhor tinha mandado. E aí nós começamos a verificar o que acontece na nossa vida quando nós não atendemos integralmente aquilo que o Senhor está nos ensinando e nos ordenando fazer. quando a gente faz só uma parte daquilo que Deus ensina qual é a consequência que vem sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos filhos. Então talvez a primeira lição que nós podemos olhar para a nossa vida e para a educação dos nossos filhos é que nós temos que ensinar e educar os nossos filhos a uma obediência completa a que eles obedeçam integralmente aquilo que é ensinado. porque é isso que o Senhor está demonstrando aqui. Quando não há um ensino não há um cumprimento integral do que o Senhor mandou fazer você só faz parte você está pecando e o pecado vai trazer consequência. Agora quem eram os Baalins e as Astarotes? O versículo 11 diz Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor servindo aos Baalins. Então essa foto que vocês estão vendo aí é um uma estátua recuperada lá na região da Judéia de que era um Baalim. E o que esse Baalim representava para as pessoas? O Baalim o Baal era o Deus das colheitas o Deus da produtividade o Deus da prosperidade. Então era aquele Deus que era adorado esperando que em troca os seus adoradores recebessem produtividade recebessem grandes colheitas fossem prósperos. Então havia uma busca ali pela prosperidade. Qualquer semelhança com os nossos dias não é diferente. Das pessoas que estão buscando adorar deuses ou religiões onde a busca é pela prosperidade pelo recurso pela riqueza. Então assim como os cananeus adoravam a Baal esperando esse retorno aquela nova geração começa a buscar aos Baalim também. E nós temos as Astarotes. Quem era a Astarote? Astarote era a deusa da fertilidade da lascivia da vitalidade ou seja era a deusa ligada ao prazer a deusa ligada à vaidade. Então as pessoas buscando ter corpos bonitos desfrutar do prazer então elas começavam a adorar Astarote esperando receber em troca o prazer. Será que isso se diferencia muito do que nós vemos hoje nos nossos dias? Quais são os nossos Balins? Qual é a prosperidade hoje que muitos pais e muitos de nós podemos estar buscando em detrimento de estar buscando ao Senhor? E quais são as Astarotes? Quais são os prazeres que nós temos buscado e que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida? Então, assim como no passado o povo de Israel começa a se desviar da busca sincera e verdadeira a Deus, muitos hoje se desviam na busca do amor ao dinheiro ou do amor ao prazer. E o que isso vai trazer de consequência? Porque a Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, o que isso vai trazer para aqueles pais que acabam abrindo mão da educação dos seus filhos para ter mais riqueza? Como assim, Edilson? Talvez a gente possa imaginar que, ah, não, eu estou buscando mais riqueza porque eu quero dar a melhor escola para o meu filho, eu quero pagar os melhores cursos, eu quero dar a melhor formação para ele. Agora, será que essa é a primeira e essencial ensino e educação que você precisa levar para os seus filhos? Eu vejo que a geração passada, a geração dos meus pais, mesmo a minha geração, eu vim de uma geração onde a gente estudou em escola pública, nós não tínhamos transporte para levar a gente para a escola, então eu caminhava cerca de meia hora, 35 minutos de casa até o colégio para ter aula. Eu ia sozinho e voltava sozinho, isso já na primeira série. Então, e isso foi foi nos forjando, foi nos dando sentimento de valor, de valorizar as coisas, de entender que as coisas não chegam facilmente, não é só desejar, é preciso dedicação, é preciso que você tenha persistência para você conseguir o que você quer, ou o que você precisa, onde você precisa chegar. E muitas vezes, esses ensinos, nós querendo, na boa intenção de dar o melhor para os nossos filhos, nós estamos tão preocupados com isso, que podemos estar sacrificando a educação dos nossos filhos por causa do nosso foco nos recursos e no amor ao dinheiro. Veja que a Bíblia já diz aí que não é o dinheiro que é o problema. Ela diz que o amor ao dinheiro é que vai gerar os males. E alguns acabam até se desviando da fé e a si mesmo acabam se infringindo muitas dores. Além disso, nós vamos ver a segunda questão, que são as astarotes. As obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascivia. É quando o prazer é colocado acima do amor a Deus. Porque Deus nos dá, sim, o direito e a oportunidade de desfrutar do prazer. A questão é se isso está se tornando uma armadilha. E o prazer de viajar, o prazer de comer, o prazer de estar em outras companhias, está tomando o lugar que deveria estar sendo ocupado hoje e dedicado aos nossos filhos. Ah, Edilson, mas agora na situação de pandemia a gente não tem saído muito. Sim, mas estar em casa não quer dizer que você está presente. Você pode estar em casa com seus filhos, mas ausente. Então, é um convite que eu faço a você a avaliar quanto que você está dedicando e quanto que você está abrindo mão daquilo que lhe seria prazeroso para estar investindo na educação do seu filho. Porque onde é que está o maior perigo? Onde é que se esconde? Será que é na avareza? Ou será que é na armadilha do prazer de fazer aquilo que eu gosto? Nós precisamos cada um de nós responder isso. Se por acaso não estamos caindo numa dessas armadilhas, nos deixando levar pelos nossos interesses. Assim como o povo de Israel fez. E por que isso aconteceu? É justamente quando o povo começa a negligenciar a busca a Deus, a busca da sua vontade do seu ensino e estar fazendo a sua vontade para com os nossos filhos. O que nós vemos? Nós vemos uma geração que não conheceu o Senhor. Então, nessa foto aqui, nós vemos, por exemplo, quatro gerações. A avó, a bisavó, a avó, a mãe e a filhinha. O que acontece? Se em uma única geração já houve essa perda do entendimento de quem era Deus e o que Deus tinha feito pelo seu povo, o que pode acontecer em quatro gerações da nossa família? Se nós não olharmos com carinho, com cuidado, devido, né, que o Senhor nos ensina. Porque, quando nós olhamos como é que cada geração vem se alterando ao longo dos anos, nós vamos perceber, né, que hoje nós temos uma série de identificações para as gerações com as quais nós convivemos. Talvez a gente viva uma das épocas onde mais gerações juntas estão convivendo. Devido ao aumento da longevidade que nós estamos vendo aí na nossa população e na sociedade, nós encontramos os veteranos, ainda não cheguei lá, mas estou chegando perto disso aí, com mais de 61 anos, são pessoas geralmente com grande experiência, que no mercado buscam fidelidade para a empresa que valorizam o sacrifício. Na sequência vem os baby boomers, né, boomers, aqueles que nasceram entre os anos 46 e 60, logo após a Segunda Guerra Mundial. Essa geração é uma geração que tem grande dedicação ao trabalho, capacidade para fazer carreira e está compromissada. Logo depois, nós temos a geração chamada Geração X, aqueles que hoje têm de 35 a 45 anos, que têm uma mente mais aberta para a diversidade e se consideram cidadãos do mundo. Depois, nós vamos ter a geração Y e na geração Y são aquelas pessoas de 24 a 34 anos que têm uma cultura de interatividade, têm a tendência à mobilidade no trabalho, que se reivindicam, têm grande consciência social, então, têm essa percepção de sociedade, de viver em sociedade. E, por último, nós vamos ter a geração Z, aqueles com menos de 23 anos, que são críticos e seletivos, nativos digitais, já nasceram com o celular na mão, praticamente, e autodidatas online, aprendem, através dos cursos e do aprendizado na internet. Muito bem, nós estamos criando os nossos filhos que vão ser a próxima geração, eu não sei qual é a designação que vai ser escolhida para essa nova geração, mas que vão estar vindo para essa sociedade, com essa multiplicidade de gerações vivendo simultaneamente, e que vão estar hoje sofrendo, por exemplo, com a grande influência das mídias sociais, das redes sociais, vão estar totalmente influenciados por essa interação digital, e que começam a viver um isolamento, estão dentro de casas, mas vivendo isolados, as crianças hoje, muitos pais já utilizam, por exemplo, tablets, celulares, para, entre aspas, distrair a criança, e isso abre uma série de riscos, além, claro, do tipo de informação que pode chegar até ela, mas sobre a interação dela, crianças que não estão aprendendo a interagir com outras crianças, crianças que começam a viver num mundo fictício, mundo digital, e com pouca interação, muitas vezes, com seus pais, com pouca interação cognitiva, então, é algo que nós precisamos estar muito atentos, que tipo de filhos nós vamos estar criando, o que capacidades de interação, de estar presentes com os outros, e nós também com eles, então, essa identificação de cada geração, eu queria aproveitar para que a gente ouvisse o que que o Mário Sérgio Cortella comenta nesse vídeo. As novas gerações, elas têm uma novidade, elas foram criadas nas grandes metrópoles, especialmente longe dos pais e dos avós. Uma das coisas que mais faz mal hoje para as gerações que estão entrando no mercado de trabalho é o distanciamento da família na sua convivência. pode parecer estranho, mas avô e avó, tio e tia, foram decisivos. Por exemplo, na casa da avó, podia tudo menos do que ela proibia. Parece contraditório, mas é verdade, podia tudo menos do que ela proibia. Ela proibia. Ela dizia, isso pode, isso você não vai fazer. Havia uma certa noção de autoridade que não colidia, tal como colidia com os pais, porque estavam ali no dia a dia. Pedro Mandelli, Pedro Mandelli lançamos um livro em dois milhões chamado Vida e Carreira, Um Equilíbrio Possível, em que a gente fala das novas gerações e ele diz uma coisa que é muito importante. Ele diz, os jovens hoje das novas gerações chegam na empresa mal educados. Ele não chega mal escolarizado, ele chega mal educado. Ele não tem noção de hierarquia, não tem paciência para o processo e não tem muita persistência em relação a algumas coisas. Não é uma vítima dele mesmo, não é uma responsabilidade que ele tem. Mas ele veio de uma sociedade em que houve um distanciamento entre os adultos e os jovens, entre os pais e os filhos, pelo horário de trabalho, pela distância nas grandes cidades. Portanto, esse jovem chega com dificuldade para ser educado nas relações. Eu estou falando de boa educação mesmo, estou falando de escolarização. A empresa está tendo, diz o Mandelli com toda razão, está tendo que educar os que chegam. Educar significa isso na parte de noções de hierarquia e para ele entender que a autoridade não é autoritarismo. entender, e isso digo eu certo, que desejo não é direito, não é só porque eu quero que eu tenha direito. Que existe a necessidade de se compor um tempo de paciência, que é preciso ter paciência. Paciência não é leveza, paciência é a capacidade de deixar maturar alguns processos, por isso, sim, as novas gerações, os que têm menos de 30 anos de idade, eles são nativos digitais. e, portanto, eles estão habituados a um mundo que faz parte do cotidiano dele, a mobilidade, a instantaneidade, a simultaneidade e a velocidade. Isso significa que a regra básica é tudo agora, já ao mesmo tempo, junto. Isso dá para uma empresa uma grande vantagem. Esses grupos novos têm senso de urgência, têm habilidade com uma série de plataformas digitais, mas ele não tem algumas coisas que os mais idosos têm. paciência, persistência e resistência. Só tem uma alternativa, juntar as gerações. Não é um choque intergeracional. Ele pode ser um choque se a empresa for toa, mas um gestor de pessoas é aquele que, em vez de produzir o choque intergeracional, ele produz a junção intergeracional e faz com que as competências distintas, que elas sejam consertadas, de novo, consertado com o C, um conserto das diversidades, você quer coisa mais bonita do que uma orquestra em que o violino é consertado com um instrumento de percussão, em que um baixo tuba vai junto com um fagote ou um boboé e isso produz harmonia. Essa é a tarefa. Novas gerações são muito bem-vindas e precisam ser. Elas têm suas características que têm que ser entendidas e se discordantes, modificadas, mas eles não chegam, jovens, sem nada a saber. Eles têm imensas habilidades, têm várias capacidades e se nós, mais idosos, fomos capazes de fazer essa junção, esse multinão de competências, ninguém perde. as novas. Ok. Então, eu queria saber de vocês, ouvindo aí esse vídeo, eu queria abrir aqui para vocês, vamos interromper um pouquinho aqui a nossa... o compartilhamento. Ouvindo isso que o Mário falou sobre o comportamento, sobre a educação dos jovens que estão chegando ao mercado não mal formados, mas mal educados. O que vocês tiraram aí desse vídeo aí como algo que vocês podem estar usando para a educação dos filhos? se puderem abrir o áudio para comentar. Um só de cada vez, senão a gente não vai entender. Oi, Dilson. Fala, Lu. Pensando que tem algumas coisas, né? Uma é a questão de ensinar, assim, o respeito à autoridade. Não só dos pais, mas quando começar a ir para a escola, né? E aqueles que ainda têm o convívio com a família, porque hoje em dia é bem complicado, acaba ficando mais na escola mesmo. Essa noção da autoridade é muito importante desde pequeno. Outro aspecto é a questão do saber esperar mesmo, né? Tudo ali à mão. Pediu, já está dando. Começa a chorar um pouquinho, já vai. dá para parar de chorar. É isso também, desde pequeno, que a gente vai ensinando, né? A ter essa paciência, saber que não é tudo o que quer que vai receber, né? Porque a gente pode ter condições financeiras de dar, que a gente vai dar. Parte da educação. Acho que é isso. Perfeito. Legal, Lu. Você vê que essa questão do ensino, né? de a gente perceber como que as crianças já desde os primeiros anos estão vivendo esse tipo de situação onde, como ele colocou lá, querer não é poder, né? Nem tudo que eu quero, eu posso fazer. Não é isso? Então, as crianças, esse ensino para as crianças nessa fase, ele é tão importante. o meu sobrinho estava em casa agora na sexta-feira, ele tem cinco anos, sobrinho e neto. E aí, ele mexeu em várias coisas lá de casa, achou brinquedos dos meninos que estavam guardados, e aí, quando chegou, quando ele não conseguiu achar mais nada, ele sentou no sofá e falou assim para o Lucas, falou, nossa, mas não tem nada para fazer aqui. Aí o Lucas falou, como assim, Benjamin? Ele falou, é, acho que esse aqui vai ser o dia mais chato da minha vida. Então, essa percepção, né, de como, de que forma nós estamos educando os nossos filhos para que saibam ter controle das emoções, para que saibam esperar, para que saibam ter paciência e persistência, não desistir na primeira dificuldade que encontrar pela frente, e simplesmente trocar para um outro objetivo. Então, eu vejo que o que hoje o mercado está percebendo, né, dessas jovens que estão chegando lá, é a consequência do que vem acontecendo nesses anos, né, de ensino, onde eles não, não, não tem se seguido aquilo que a Bíblia nos orienta como, quanto a forma de educar os nossos filhos. Bom, vamos lá. Então, que lições nós aprendemos com o texto de Juízes? Vamos lá. Bom, a primeira lição, quando o conhecimento de Deus é preservado na comunidade, a fé é nutrida e a obediência floresce. Então, o conhecimento de Deus ser preservado, o que significa isso? É uma geração passar à outra aquilo que aprendeu sobre Deus. De uma forma autêntica, de uma forma real, de uma forma incisiva, de uma forma persistente, né, porque os nossos filhos vão aprender pela repetição. Então, o falar constantemente, né, e consistentemente sobre aquilo que Deus fez nas nossas vidas aos nossos filhos, que não viveram essas experiências. Eles vão viver as experiências deles, mas podem trazer já no ensino, no aprendizado, aquilo que nós aprendemos. A segunda lição, se os pais permitem que os seus filhos cresçam sem o conhecimento de Deus, isso favorece não somente a sua ignorância e descrença, mas também a destruição deles. Nós precisamos estar conscientes de que quando nós não transferimos aos nossos filhos esse conhecimento de quem é Deus, o que ele fez na nossa vida e o que ele faz na vida das pessoas, a necessidade de reconhecer esse Deus soberano, amoroso, quando nós falhamos nisso, nós não estamos só favorecendo a ignorância dos nossos filhos sobre Deus ou a sua descrença ou não crer em Deus, mas nós estamos favorecendo a sua própria destruição. Então, isso é muito sério quanto à educação dos nossos filhos. Os pais que verdadeiramente amam os seus filhos ensinam a eles sobre quem é Deus. Os pais que verdadeiramente amam os seus filhos ensinam a eles sobre quem é Deus, porque entendem a importância e a essência do ensino, da educação sobre quem é Deus e o que isso significa na vida dele. O testemunho bíblico dos pais. Depois de amar a Deus, a primeira prioridade dos pais deve ser a de gravar a palavra de Deus no coração do seu filho. Gravar mesmo, repetir. de forma que quando ele pensar num assunto, ele possa estar lembrando algum versículo que remete àquela questão. Está gravado no coração dele a palavra de Deus. Como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. O testemunho bíblico dos pais. O que a Bíblia nos orienta? Então, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Eu queria que alguém abrisse esse trecho. Sei que vocês estão sentadinhos aí só ouvindo. Espero que vocês estejam com a sua Bíblia aí. Eu gostaria que um de vocês abrisse o microfone aí para ler esse trecho de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Quem pode nos ajudar aí? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal no braço e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha como a palavra de Deus é muito clara aí de que a gente tem que estar enfronhando a verdade e a palavra de Deus no coração dos nossos filhos desde a mais tenra idade em todo momento. Ao deitar, ao levantar, sentado, andando pelo caminho. Amarre na sua mão tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você for agir, que a palavra de Deus seja o centro. Coloque na sua testa, os seus pensamentos. Então, levar os seus filhos a entender e conhecer aquilo que a Bíblia nos ensina. Ensina isso com persistência aos seus filhos. O que diz a palavra de Deus? Apenas cuidado. Muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Aquilo que o Senhor Deus fez na sua vida, conte aos seus filhos, conte aos seus netos. Não se esqueça nunca daquilo que os seus olhos viram, que você vivenciou do que você presenciou. Eu não sei como é que foi a sua experiência, se você cresceu num lar cristão ou se você conheceu o Evangelho já depois de adulto. Então, aquela transformação que Deus fez na sua vida ou o seu histórico de vida, onde Deus vai agindo a cada nova situação. Também, Deuteronômio 11, 18. Quem poderia ler para nós? Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Novamente, tudo que você fizer, tudo onde a sua mão for trabalhar e tudo aquilo que você pensar esteja cercado e embasado na palavra de Deus. Olha lá o que Joel nos diz. Contem o que aconteceu aos seus filhos e eles aos seus netos e os seus netos à geração seguinte. De geração em geração, conte aquilo que o Senhor Deus fez e o que ele faz. eu me lembro ainda de meu pai me contando como a palavra de Deus chegou até o meu avô numa fazenda lá no interior do Paraná. Um irmão que era um revendedor de bíblias, um co-portor, passou na casa do meu avô lá na fazenda e deixou, vendeu uma bíblia para ele. E lendo essa bíblia, meu avô se converteu, minha avó se converteu, os 15 filhos se converteram e a grande maioria deles, os netos, os bisnetos, hoje está ainda nos caminhos do Senhor, porque está sendo passado de geração em geração aquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas. No Novo Testamento, Jesus e os seus apóstolos também declaram a importância dos pais na transmissão de quem é Deus. Então, anote aí depois para você olhar Mateus 19, 14. Além de Mateus 19, 14, Efésios 6, de 1 a 4, Jesus e Paulo falando sobre o ensino em Colossenses 3, 20 e 21, aquilo que Deus, que Paulo estava ensinando aos membros da igreja de Colossenses, para que eles estivessem ensinando aos seus filhos. Mas isso traz algumas questões que nós precisamos estar atentos e precisamos responder, porque seremos certamente questionados, ou por outras pessoas e às vezes para os nossos filhos. Ao orientar o nosso filho sobre o que ele deve crer ou aceitar como sendo verdadeiro, não estamos prejudicando a sua capacidade de análise crítica? Ou seja, quando eu digo para ele o que é a verdade, eu não estou diminuindo a capacidade dele de questionar sobre o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro? E também, não seria melhor deixar as opções religiosas dos nossos filhos livres para que ele mesmo escolha e assim tenha uma decisão autêntica e não influenciada pela autoridade familiar? Então, alguns educadores questionam isso, porque nós estamos ensinando aos nossos filhos. Dizem até que nós estamos fazendo uma lavagem cerebral nos nossos filhos. Bom, vamos responder essas questões. E nós começamos respondendo justamente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, de que Jesus é o caminho. Porque essa questão de não orientá-lo para deixar que ele mesmo faça a sua escolha mais tarde, ele é totalmente contrário àquilo que a Bíblia nos ensina o tempo todo. De que o ensino já deve ocorrer com os nossos filhos desde a mais terra idade. Desde o momento que eles começam a entender as nossas palavras, as nossas frases, as ordens, ensiná-los sobre o amor de Deus, sobre quem é Deus e sobre quem é Jesus Cristo. E como isso vai influenciar a sua vida. A Bíblia assim nos ensina. Além disso, é impossível não ensinar a nossos filhos sobre o relacionamento com Deus. Porque o nosso comportamento já faz esse papel. Ou seja, mesmo que nós tomemos a decisão de não fazer nenhum tipo de ensino verbal, o nosso comportamento, as nossas ações com relação ao nosso relacionamento com Deus já vai ensinar aos nossos filhos qual é o padrão que eles devem ter para se relacionar com Deus. Eles vão estar olhando para nós e percebendo isso. Então é impossível não ensiná-los. Nós vamos estar ensinando corretamente ou erroneamente, mas vamos estar ensinando. Terceiro, o ensino consistente das Escrituras não reduz a capacidade crítica dos filhos, mas o prepara para uma crítica consciente. Dá as bases para que ele possa criticar e entender qualquer coisa que for apresentada a ele, tomando como base um ensino bíblico, um ensino da verdade, um ensino do absoluto, que existe o certo, existe o errado, que o Senhor nos ensina o que devemos fazer e o que devemos não fazer ou o que não devemos fazer. Além disso, quais são as objeções a não orientar o seu filho? Não dar a nosso filho o que ele mais necessita saber é falta de amor, é crueldade. Nosso filho tem carência de entendimento, tem carência de entender quais são os limites, o que ele deve e o que ele não deve fazer, o que ele faz mas que o deixe em segurança e o que ele pode fazer que o coloca numa situação de risco. Então, não fazer esse ensino é falta de amor, é crueldade para com os nossos filhos. Como é que eu posso prejudicar o meu filho? Veja, a pergunta não é se o meu filho será um adorador ou não. O ser humano, ele foi criado para ser um adorador. Então, a pergunta é a quem que o meu filho vai adorar? Meu filho vai adorar a Deus, Criador, Amoroso, Pai Eterno ou ele vai adorar a si mesmo, aos seus desejos, às suas vontades? Ele vai ser egocêntrico? Ou ele vai amar ao dinheiro? Ou ele vai amar aos prazeres? Então, o nosso filho vai ser um adorador, ele vai adorar algo. E o que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos mostrar a ele que toda a sua adoração deve estar direcionada ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus das luzes em que não há confusão e nem sombra de mudança. Bom, Edilson, mas pode ser que você diga para mim, Edilson, eu não sei o suficiente para ensinar o meu filho. Ele pode começar a me perguntar algumas coisas lá e eu não tenho a resposta. O que nós devemos fazer? Bom, primeiro, ter a noção de que nunca é tarde para aprender sobre a palavra de Deus e sobre os seus ensinos. A cada dia nós estamos aprendendo mais sobre Deus, sobre o seu amor, e o seu ensino para a nossa vida. Então, estude. Comece hoje. Por quê? Existem duas lições muito importantes que nós vamos aprender quando o nosso filho nos pergunta algo que não sabemos. Primeiro é a humildade. Você pode ensinar a humildade ao seu filho quando você diz a primeira, olha, filho, eu não sei a resposta a essa pergunta que você fez. Nós vamos procurar juntos entender. Vamos procurar junto a resposta. Vamos procurar na palavra de Deus e eu vou poder ensinar também a ele a diligência, a procurar com cuidado, ensinar a ele a tomar iniciativa para buscar a resposta às suas questões, estudando as literaturas, estudando a palavra de Deus, a literatura sagrada. Ou seja, a humildade para reconhecer que nós não sabemos tudo, pelo contrário, muito não sabemos, e pela diligência de estar buscando de ir compreender o que que Deus tem a nos ensinar sobre aquele assunto. Então, são duas lições que nós podemos ensinar aos nossos filhos quando temos perguntas difíceis. E aí vem uma pergunta muito frequente que nós recebemos dos pais sobre a questão do comportamento do filho. Ele fala disso, meu filho ainda é muito pequeno, ele não tem condição de entender, né? E aí, claro, nós já podemos começar a brincar, cantar, conversar com os nossos filhos desde pequenininhos sobre o amor de Deus, sobre quem é Deus, ou seja, adequando o ensino à sua capacidade de compreensão. E quando ele começa a ficar um pouquinho maior, geralmente a gente ouve que o meu filho não consegue ficar parado para ser instruído, né? Ou aprender sobre Deus. E nós percebemos que a maioria das situações, dessas situações, ela se dá porque nós estamos usando a metodologia errada. Nós estamos querendo ensinar os nossos filhos como nós ensinamos adultos, ou jovens, ou mesmo adolescentes. Porque nessa fase dos erros aos cinco anos, nós vamos ter que usar os meios, assim como eles aprendem, né? Tanta coisa na escola, no dia a dia, usar os meios lúdicos, inclusive, para que eles possam aprender sobre Deus. veja que nós, hoje, uma criança com dois aninhos já opera um celular, né? Já brinca e assiste vídeos, enfim, utilizando um celular. Então, existem ferramentas, né? Já disponíveis, inclusive, na internet, para estar ensinando as histórias bíblicas para as crianças logo nos primeiros anos. Brincadeiras que vão estar ensinando a elas e sendo brincadeiras interessantes, que estão adequadas à sua idade, né? Muitos pais não sabem como tratar a desobediência dos filhos. Então, ele começa a ficar mais velho e ele não quer obedecer, ele não quer parar, ele não quer realmente tirar um tempo ou se sentar contigo, fazer algo, né? Para aprender. E aí, a gente vê que essas crianças têm grande capacidade de aprender em outras áreas, mas os pais têm dificuldades de ensinar a palavra de Deus. Então, o que eles fazem, né? Quando os filhos não obedecem? Ah, faz uma piada, ah, essa criança é assim mesmo, tentam subornar o filho, não filho, vem cá, se você ficar bonitinho aqui, depois o papai vai te dar um carrinho, depois o papai vai fazer tal coisa, então tentando negociar com eles para que eles obedeçam. E o terceiro é o mais fácil, se livrar deles. Pega o celular e vai lá brincar, pega o seu papo e vai assistir aquele programa de TV, ao invés de realmente investir e ser persistente na educação dos seus filhos. Por quê? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos requerer dos nossos filhos o mesmo tipo de obediência que Deus pede de nós. E isso, esse ensino começa exatamente nos primeiros anos de vida. Nossos filhos obedecerem primeiro, de forma imediata, assim que ele receber uma ordem do pai ou da mãe, ele responder imediatamente. É disso, mas isso é possível, sim? Com certeza. Com certeza é possível e nós é que geralmente usamos um padrão errado. Você já viu uma mãe falando assim, olha, vou contar até três, hein? Se você não me obedecer, você vai apanhar. Então, ela está dando um padrão para o filho que ele pode esperar até o três. Ele sabe que no um e o dois ele não vai apanhar. Ele só sabe que ele só precisa obedecer no três. Não é verdade? Então, obedecer imediatamente e sem reclamação. Mais uma vez, o pessoal pergunta, nossa, é possível isso? É possível. Ele tendo entendimento de que uma ordem do pai e da mãe é algo importante e que ele deve fazer com alegria, obedecendo seu pai e sua mãe. E de coração. Veja, esse é o padrão que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, porque é o padrão que Deus pede de nós ao obedecê-lo. Quando Deus dá uma ordem para o ser humano, ele tem como o que Deus deseja, o que Deus quer de nós é que nós obedeçamos de forma imediata, sem reclamar e de coração. Então, nós precisamos ensinar esse padrão para os nossos filhos. Nada mudou na essência das nossas crianças desde que o livro de provérbios foi escrito. Então, aí nós temos lá no livro de provérbios vários textos. Se você quiser fazer um print screen aí da tela, mas você vai ter essas aulas também, essa tela gravada, né? Diversos textos de provérbios, que hoje nós não temos como olhar um por um deles, mas que você pode consultar aonde nós vemos o sábio nos ensinando como deve ser a nossa obediência a Deus. E assim devemos ensinar os nossos filhos a serem obedientes para o bem deles. E é claro, a Bíblia diz que se nós ensinarmos corretamente os nossos filhos, isso também vai trazer alegria ao nosso coração. O padrão divino da obediência, né? Ele deve ser ensinado aos nossos filhos tão logo eles tenham idade suficiente para entender o seu comando. E se eles tiver habilidade física para fazê-lo, ele deverá ser ensinado sobre o que é certo fazer e ser corrigido quando não fizer. Então, se nós ensinamos nosso filho desde pequenininho a fazer isso, nós não vamos ter dificuldade quando ele for mais velho. Porque ele já aprendeu o padrão, ele sabe como se comportar. E como é que os nossos filhos aprendem? Os nossos filhos aprendem mais por imitação do que por instrução. Olha que interessante. Ele vai estar olhando como é o seu relacionamento com a sua esposa. Você não pode ficar pedindo ao seu filho para não gritar se você grita com ele. Seu filho vai estar imitando você o tempo todo. Ele olha para você e entende que você é o padrão a ser seguido. Como que os nossos filhos aprendem? Os nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras. Nossos filhos vão procurar trilhar as pegadas que nós deixarmos pelo caminho. É isso que eles vão buscar fazer. Eles olham para nós como modelos para a vida deles. E aí vem justamente a nossa modelagem. Que modelos nós estamos oferecendo aos nossos filhos? Os nossos filhos podem até esquecer o que nós falamos. Mas não vão esquecer os nossos exemplos. Eu lembro de muitos exemplos da vida do meu pai e da minha mãe. Hoje o papai já não está conosco há 10 anos a mamãe está conosco. Mas eu vejo o exemplo que ele deixou. E talvez não me lembre de muitas coisas que ele disse. Mas certamente não esqueço dos exemplos que ele deixou para mim. Então, algumas perguntas pertinentes. Se o alvo da disciplina é direcionado ao coração, isso muda a abordagem da disciplina e da correção? Quando eu vou corrigir o meu filho, por que eu estou corrigindo ele? Eu estou realmente buscando entender o coração dele? Por que é tão fácil ver somente o comportamento quando as questões do coração são claramente muito mais importantes? Então, a nossa modelagem para entender como o coração do nosso filho está se formando. E o que está de errado com as mudanças de comportamento sem a mudança de coração? Se eu só conseguir fazer com que o meu filho corrija o seu comportamento, mas não corrija o seu coração. Bem, gente, concluindo, então, nós somos os modelos para os nossos filhos. Nós vamos ensinar e ensinamos a eles como é o nosso relacionamento com Deus e assim damos o modelo de como eles vão se relacionar. O modelo da obediência, o modelo do ensino, aquilo que fazemos é que vai criar os modelos para que os nossos filhos andem de acordo com a vontade de Deus e se tornem servos fiéis e que amem a Deus. Vocês vão estar olhando para nós. e aí vocês vão estar E aí